É criador para fazer O bom cálculo às rações Para o suíto ter Um peso em condições Vasculhei no teu baú Vais responder ao João Eles eu diz-me-se tu Fostas queria tor ou não Eu vou-te dizer a verdade Numa cantiga modesta Eu criei boa vontade Para dar dinheiro Para a festa Sei que és dono da verdade Nas cantigas és pioneiro Não chegava o avontado Tem que oferecer o diretor Já ouvirão Já ouvirão A olho nu Porque eu dei Sem reticência E se todos Descem como tu A festa E a falência Oh glória Oh glória Do pesqueiro Eu não quero Que isso digas Mãe só oferece As minhas cantigas Fazendo um bom rescalto Fazendo um bom rescalto João Que são estas pessoas belas Que ofereces cantigas Em salto E pedes dinheiro Por elas E pedes dinheiro E pedes dinheiro Estás ao lhe encar Esse teu jeito É comum Porque eu via Que cantarei E não quero ninguém ver o meu Deus. Isso é um motivo de fé. Aquilo que estás a fazer. Mas eu sou como São Tomé. Eu quero ver para crer. Em mim, se eu não tens razão, Oh, filho de boa mãe, Quem não crê no seu irmão? Não acreditei mais ninguém. Eu agora vou ser ruim. Aqui em São Bartolomeu, Para ter irmãos assim, Há de ser único como eu. E se eu não sejas curto, Deixa-me ser meu Deus. Porque eu não sou curto, E tu não és como eu. Eu queria satisfazer. O perdido, E o elenco inteiro, Que é a cantar, A agradecer, Todos os que deram dinheiro. E a cantar, Música E se desistência, Que é meu Deus. Pra todos vocês darem palmas A quem me ajudou a festa Tenho um robo com cinco nomes Para dizer ao pessoal Com o António Henrique Gomes Que é o mordomo principal